A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meu doce capitão, você veio me ver. Aguardava-me. Tem sido uma tortura. Estou presa nesta forma estranha. Afastada do mar. Longe de tudo o que anda. De você. Dez anos eu dediquei ao dever que me incumbiu. Dez anos eu cuidei daqueles que morreram no mar. E, enfim, podíamos ficar juntos outra vez. Você não estava lá. Por que não estava lá? É a minha natureza. Você me amaria se eu não fosse exatamente como o senhor? Não amo mais você. Muitas coisas você foi, David Jones. Mas nunca foi cruel. Você corrompeu o seu propósito. E com isso se corrompeu. Você escondeu o que deveria sempre ter sido o meu. Eu vou ficar livre. E quando ficar, vou lhe dar o meu coração. E vamos ficar juntos para sempre. Se você tivesse um coração para mim... E que destino planejou para os seus capitões? E que destino planejou para os seus capitões? É a irmandade? A última coisa que todos os seres vão aprender nesta vida... É como eu sem ser cruel. E o seu destino... Deio de nós. Meu coração sempre pertencerá a você. Então...